Olá, o Amazonas recebeu no fim da tarde deste sábado 200 cilindros de oxigênio de 10 metros cúbicos que serão destinados ao hospital de guarnição de Tabatinga que atende a população do Alto Solimões composta por outros oito municípios. A aquisição foi feita com recursos do governo do estado e faz parte dos esforços de combate ao novo coronavírus no interior. A carga chegou pelo aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul de Manaus, e foi transportada de São Paulo em avião da Força Aérea Brasileira, que tem dado apoio logístico ao governo do Amazonas durante a pandemia de covid-19. De acordo com a Suzã, os 200 cilindros novos vão garantir o pleno funcionamento do hospital de Tabatinga durante a manutenção da sua usina de oxigênio. Na última sexta-feira, a Suzã já tinha enviado um lote de cilindros recarregados para o município, chegando a um total de 300. Com a nova aquisição, a Suzã passa a ter 920 cilindros de oxigênio aplicados nos 61 municípios do interior do estado. Segundo o Departamento de Logística, o governo do estado está finalizando a compra de outros 300 desses equipamentos, o que aumentará para mais de 1.200 a quantidade aplicada no interior. Em paralelo, como parte do planejamento para o combate à pandemia de covid-19, a Secretaria também está remanejando cilindros da capital para os demais municípios. Isso tem sido possível graças à instalação de tanques estacionários de oxigênio em hospitais e serviços de pronto atendimento de Manaus, permitindo a liberação dos cilindros antes usados nessas unidades. Nós voltamos já já com mais informações.